O Mesa das Crianças, mas os adultos também fazem muita economia aqui na ChicCenter, o hipermercado da moda. Olha só, para os homens, tem polo em algodão a partir de R$19,99, calça jeans vários modelos a partir de R$39,99, tem camiseta básica vários modelos a partir de R$9,99 e bermuda jeans a partir de R$49,99. Parcelinha até seis vezes no cartão, tem provador, são dez lojas para você aqui no Lago 13 de Maio, número 496 no Coração de Santo Amaro, telefone 5687-2353, ChicCenter, o hipermercado da moda.